Então hoje estamos aqui com a Dona Maria Educada e o Sr. José Luís, nossos clientes de Bom Cadáver. Já vendemos várias casas, já comprámos várias casas com eles. Temos ajudado durante os últimos 5 anos e é um prazer estar aqui com mais uma venda de uma casa. Muito obrigada. Obrigado. Eu também, Ricardo, como é que nos conheceu? Através de casais de nossos amigos que ficaram muito satisfeitos, que também compravam e venderam e nos recomendaram. E lá já, assim que me disseram bem, eu resolvi ter consigo. E depois a partir daí, já vendi, já comprei, já comprei, já vendi. As minhas filhas também, também recomendei a Adélia às minhas filhas e provavelmente a outras pessoas conhecidas, se necessitarem. Muito bem. E agora, com mais uma experiência, esta última experiência que tivemos, acabámos hoje de assinar o contrato de promessa. Como é que foi a experiência para vocês? Ai, foi ótima, ótima e rápida, porque a Adélia é assim, leva lá os clientes a casa e passado uns dias está vendida. Maravilha. Adélia Maricado, diga lá uma coisa, foi uma excelente contratação, não foi? Para a casa até foi, para a casa até foi, vou tentar usar, mas até foi. Ai, isso não fica gravado. Não fica. Estou muito satisfeita, que para além de ser uma boa profissional, é uma pessoa muito humana, que tem uma paciência enorme para aturar velhinhos e estamos muito satisfeitos. Se Deus quiser, não a vermos de vender outra vez, porque já estamos feitos. Se fôssemos novos, nós voltávamos outra vez a comprar e a vender e a vender. E tem que andar sempre para a frente. Passou, José Luiz, e diga-me uma coisa, tivemos que o colocar fora de casa, ir facilitar a cadelinha, durante tanto tempo, valeu a pena? Valeu a pena, sim. Valeu? Sem dúvida. Tinha que ser, não é? Tinha que ser. Mas pronto, mas o resultado é bom, não é? Tinha que ser com vocês mesmo. E agora, vamos para a próxima? Vamos, vamos. Embora a minha idade já não é assim muito fácil. Mas olha, fiz ontem, 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 com a vossa idade e com a vossa coragem. E disposição. E disposição. E disposição também, pois, exato. Exato, também, é de morar. E vocês, de facto, são, são lindo. Exato, por favor. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, vocês dois. E agora, é só encontrar-vos a próxima casa, à Sra. Maria do Carmo. E para o Sr. José Luís, viveram-me.